Bora, vai! É só me ligar, a perna fica bamba Bota saudade, eu vou parar na sua cama Joga pra cima, velho! Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chama o Bahia! Não sei dançar não Falou que tô com nojo na tua cara E não quero te ver de graça E que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Olha, eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, a perna fica bamba Bota saudade, eu vou parar na sua cama Joga pra cima, velho! Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Bora, Maiguinho! Bora, Julinho! Bora, Juju! Chama! De novo, ô! Onde mais?